Fala galera, canal turma de TI na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo Esse vídeo é um vídeo de Word, mas com uma pegada diferente Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer etiquetas Só que etiqueta nos formatos conhecidos e eu vou usar os formatos da Pimaco Lembrando que eu trabalho em secretaria de escola, isso aí é volta e meia importante E hoje eu fiz isso mesmo e queria mostrar pra vocês Pra fazer etiqueta existem dois caminhos, tanto da Pimaco quanto de outras marcas Mas eu vou mostrar da Pimaco Você pode usar o app online, mas aí você tem que estar cadastrado no site A Pimaco, pra quem não sabe, é da Bic, aquela caixa amarela Ou você pode usar direto no Word com as instruções que eles dão Hoje eu vou mostrar pra vocês com as instruções e não pelo programa Porque às vezes você está em computador de trabalho que não deixa baixar programa Então pelas instruções é importante Eu já estava acostumado a fazer com o programa, mas pelas instruções que vocês vão ver Foi muito bom pra mim e eu quero ensinar isso pra vocês também Se o vídeo repercute legal eu faço pelo programa da Pimaco Mas hoje vai ser pelas instruções Então primeiramente vocês tem que ir lá no site da Pimaco www.pimaco.com.br E vir no botão Downloads Quando você vier em Downloads Você tem três opções Programas, como eu falei pra vocês Gabaritos e Parâmetros de Impressão Escolha a opção Parâmetros de Impressão Em Parâmetros de Impressão Você tem aqui as opções Cartões de Visita Inkjet Laser Especiais Inkjet Mais Laser A% Evolution E PimaTab Pra impressão de etiquetas Vocês vão escolher Inkjet Mais Laser Especiais E vão escolher a sua versão de Office Como eu trabalho com 2007 E ultimamente o pessoal tem trabalhado em 2007, 2010, 2013 Venham em 2007 Ele vai fazer um download Eu vou fazer o download aqui Eu vou colocar Etiquetas Pimaco Word Vai salvar Ótimo Beleza, 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 beleza Verificando se não tem vírus Vamos lá Galera Vocês tem que fazer o seguinte Quando vocês abrirem esse arquivo Ele vai dar as instruções aqui pra vocês Ó Parâmetros de Impressão Inkjet e Laser Aqui eu imprimi na impressora Jato de Tinta A Tanque de Tinta da Epson Tá Mas na Laser também vai funcionar Ele manda você entrar no Word Correspondências, etc e tal Primeira coisa que eu recomendo pra vocês é o seguinte Olhar na caixa da sua Etiqueta Qual é Qual é O tamanho E o código da etiqueta Como exemplo Eu vou usar pra vocês hoje Eu trabalhei com uma A4 Que era essa daqui A A4 A4, né 365 Eu vou trabalhar com ela Então vocês vão fazer o seguinte Galera A4, 365 E vamos lá Lembrando que eu vou mostrar aqui no canal Outras aulas de cartas e correspondências Onde eu mostro etiqueta Etiqueta com bala direta Contudo Hoje eu quero mostrar isso Até pra não perder o fio da meada De coisas que eu já fiz E porque essas etiquetas Com formato específico Das marcas Elas são muito importantes Porque Elas já são formatos conhecidos, né Que você compra na papelaria Vocês vão escolher aqui Correspondências E ao escolher o menu correspondências Vocês vão procurar Vão no botão Etiqueta Quando abrir essa caixinha aqui Vocês vão Vão em Opções E aí Que nem ele tá mandando aqui Nas instruções Que nem ele tá mandando aqui Nas instruções A primeira coisa É Vocês irem No Vão aqui ó Impressoras de páginas Tá Impressoras de páginas E vocês vão escolher O tipo de papel Que a sua etiqueta Trabalha Que a sua etiqueta é Como a minha Eu falei pra vocês Que é um A4 Escolha aqui A opção A4 E também vê se é retrato Ou paisagem Tá Escolha Vou escolher aqui A4 Retrato Nas medidas certas 21x29x69 E vocês vão apertar Aqui o botão 9 etiqueta Quando vocês escolherem A4 E apertar o botão 9 etiqueta Ele vai dar Todas as instruções Pra vocês aqui E aí vocês vão procurar Aqui ó Vão abrir o documento O problema é que o Word Não deixa visualizar As duas coisas ao mesmo tempo Tem que segurar Aqui Pera aí Vamos lá galera E aí vamos começar Ó Deixa eu dar uma diminuída aqui Aí vamos começar Só vou cancelar aqui Pra vocês rapidinho Só pra mostrar Vou ver se eu consigo fazer Lado a lado Aí Vocês podem ver aqui ó Margem superior Lateral Densidade vertical Densidade horizontal Altura da etiqueta Largura da etiqueta Etiqueta por linha E linha por página Vou voltar no meu tamanho escolhido E vamos lá Correspondências Etiquetas Opções A4 A4 Retrato A4 retrato 9 etiqueta Aí vamos lá galera Seguindo as opções Que ele falou Primeiro Vertical Aqui A4 Legal Vamos lá Vamos lá Desculpa Superior 1,30 1,3 Margem lateral 0,47 Depois Densidade Superior Inferior Não vai Mas aqui Eu vou mudar rapidinho Pra ele liberar Na parte Dez Dos 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 Vamos lá. Altura, largura. Beleza. Aqui. 9 etiquetas. Então, vamos lá, galera. 1,3, 0,47. Por enquanto, as densidades não estão liberando. Etiquetas por linha, 2. Etiquetas por página, 4. Apesar de esse daqui, vão ser 8 etiquetas em uma folha 4. Mas ele dá aquilo que ele considera etiqueta por página. Faz o que ele está mandando. É por isso que as instruções. Por isso que a gente tenta fazer isso na tentativa de erro, quando não conhece os parâmetros. E erra, 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 até chegar maior que a certa. Quando você baixa o parâmetro do próprio site da fabricante, fica muito mais fácil. Falei para vocês que quando eu colocasse etiquetas por linha e linhas por página, ele ia liberar para mim a densidade vertical e horizontal. Densidade vertical, 6,78. E a densidade, 10,16. Mas, turma, do TI, está vendo que não mudou ali? Mas vai mudar. Vai mudar. A altura da etiqueta, 6,78. E a largura, 9,90. Agora, vem aqui e muda de novo. 6,78. Está vendo que agora ficou? 10,16. Isso aqui, vocês podem ver que mesmo ele dando as instruções, ele não fala que é que muda ou que deixa de mudar. Mas, como eu já fiz, eu sei que ele não libera até liberar aqui. E você tenta mudar os números de densidade vertical e horizontal. Mas, primeiro, você tem que mudar a altura e a largura da etiqueta. Então, só recapitulando. Margem superior, margem lateral. Vem para etiquetas por linha 2. Lembrando que cada etiqueta tem a sua especificação. Linhas por etiqueta. Mudei a altura e largura. E, por último, eu trabalho com densidade vertical e densidade horizontal. Tudo certo. Quando vocês derem ok, dá ok de novo aqui e selecione a opção novo documento. Você já pode escrever o que você quiser aqui. Mas, quando você vem em novo documento, o que acontece? Você pode trabalhar com a etiqueta visualizando ela. E isso aqui não vai ser impresso, a não ser que você venha. É só uma moldura invisível na hora da impressão. E aí, como vocês podem ver, é aquela folha de etiqueta que tem 8 por página. E aí, meu brother, é trabalhar aqui e mandar imprimir. Espero que vocês tenham gostado. Salva essa etiqueta já com o formato que você quer. E começa a outra. Lembrando que você vai sempre olhar a especificação da sua caixa para ver qual etiqueta é. Ver o código, o tipo de papel e só mandar bala. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica do canal Turma de TI. Trazendo sempre informações para vocês. Para quem trabalha com escritório, auxiliar de administrativo, secretaria de escola. Isso aqui é muito importante. Uma hora você vai usar. Se inscreve no canal, comenta, deixa teu joinha aí. E se vocês derem aquele gás nesse vídeo, no próximo vídeo eu vou mostrar pelo download do programa. Aqui existem algumas facilidades. Tá bom? Valeu, se inscreve no canal, turma de TI na área.